Olá, líderes do G20, grupo formado pelas maiores economias do mundo, se reúnem neste fim de semana na Austrália. E o repórter Paulo La Sálvia está em Brisbane e traz as informações sobre a agenda do G20. A presidenta Dilma Rousseff participa de todas as atividades com os outros chefes de Estado e de Governo aqui na nona edição do G20 em Brisbane, na Austrália. Incluindo as três sessões em que os líderes mundiais vão apresentar propostas para o crescimento econômico e a geração de empregos, as duas principais metas do G20. Paralelamente ao encontro, a presidenta Dilma Rousseff também participa, no sábado, de uma reunião do BRICS, grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Durante a última reunião do grupo, em julho deste ano, no Brasil, foi aprovada a criação de um banco para financiar projetos de desenvolvimento e infraestrutura nos países que fazem parte do bloco. Sobre o G20, na passagem pelo Catar, com destino aqui à Austrália, a presidenta Dilma Rousseff afirmou que a questão da manutenção do emprego deve ser um dos principais assuntos discutidos no encontro. O G20 é sobre o fato de que o mundo ainda está numa situação bastante difícil, enfrentando vários problemas, principalmente desemprego, altíssimas taxas de desemprego, perda grande de renda e, em vários países, até tendências deflacionárias. Então, o G20 é sobre isso, sobre como se prossegue na reforma do Fundo Monetário e como se traduz o desejo do G20 de um desenvolvimento sustentável e equânime, como isso se traduz em medidas concretas. Acho que o foco muito forte vai ser sobre o emprego. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações sobre a participação da presidenta Dilma Rousseff na cúpula do G20. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Obrigado.